E aí galera, beleza? E continua aqui com a série de Final Doom, estou atualmente no nível 9 né, e vamos aí para mais um desafio hein, mais uma missão, extremamente difícil né, porque essa dificuldade aqui não é brincadeira, cara e eu tô realmente muito mal hein mano, passei quase morto da última missão e agora vem a consequência hein. Olha aí, uuuuuh! Caramba! 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 Ah... esse tiro perseguidor é uma merda Ah, me lembro que tem uma parede falsa aqui o cara tá foda limpar isso aqui, caramba uh, tenho até medo de subir ali velho olha lá a cruu medo de usar essa arma aqui também te peguei cara eu nunca descobri como é que eu pego aquilo lá tá melhorando a situação pelo menos hein nossa pegou em cheio hein que lá virou um soco hein cool, pegou três hein renovar o armor né, pelo menos o armor tá no máximo opa nossa matou hein cara tem até medo de sair aqui velho e aí e aí e aí pega pega e se tira aí velho e aí ah tá beleza aqui aquele elevador ok vamos ver o que tem aqui ah que 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 é aquilo lá mano olha aí olha aí cara tô chegando em um terço do game recém velho nível 9 são 30 levels já já tá desse jeito aqui enfim tô meio medroso nessa missão aqui galera porque vocês estão vendo minha HP né tem até medo de abrir isso aí hein pegar uma arma de plasma aqui cru em é muito boa essa arma que que é isso aqui será tá baixou alguma coisa aí quer ver aonde agora não foi aqui perto porque senão ia dar barulho a rotativa que tá com a rotativa que tá com a rotativa que tá com tem portais aqui tem portais aqui Puxa vida, hein? Puxa vida, hein? Que parada é essa daqui, mano? Que troço aqui agora? Vou tentar entrar aqui agora. Pô, o tiro ficou forte, hein? Puxa vida, hein? Puxa vida, hein? Ah, aqui é pra passar de nível, ó. Ah, tranquilo. Cara, eu só queria saber como que pega aquela parada, tipo um plasma, mano. Que eu nunca cheguei a descobrir. Aqui, ó. Cara, tem alguma parada lá, alguma descida lá, ó. Pior que eu não faço ideia, mano. Correndo aqui não é, tem de tudo. Esses portais aqui, ó. Vamos pros lugares que eu já estava, ó. É, realmente, não sei. É bom pegar aquela parada lá que eu pelo menos ia ficar com 200% de vida, né? Mas tranquilo, eu tô bem melhor do que antes, né? É, realmente, só faltou pegar aquelas paradas lá, ó. Mas então é isso, galera. Eu vou encerrar aqui o nível 9 aí da série de Final Loom. Se gostou, deixe seu like, seu compartilhamento pra ajudar na divulgação. E inscreve-se no canal, beleza? Muito obrigado por assistir a todos e... Falou!